Estamos reiniciando, portanto, os trabalhos do 17º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho Rural. E, dessa forma, agradecendo a possibilidade da realização deste evento, queremos uma vez mais expressar toda a nossa gratidão pelo imprescindível patrocínio da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, da FAESP, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, da Marilã, da Feira ESP, a Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo, da Usina Bela Vista, da Usina Bazan, da Sassazaki e da Jacto. Também o inestimável apoio da Dori Alimentos, da Matsuda, da Unimar, Universidade de Marília, da Usina São Luís e da Usina Batatais. E, ainda, o suporte dos parceiros do evento, a Matra 15, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, da 15ª Região, a ESMAT 15, a Escola Associativa daquela associação, a Associação Comercial e Industrial de Marília, a SIM, a 31ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, de Marília, ao Marília e Região Convention and Visitors Bureau, a Unimed Marília e a Univem. Dr. João Batista Martins César, desembargador da 15ª Região, presidente da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil, pediu também, décimos um recado aos senhores, para o qual pedimos a gentileza da atenção. Muita gente desconhece, mas é possível fazer com que parte do imposto de renda devido seja revertido em prol da própria comunidade, permanecendo no município. É permitido, por exemplo, destinar, e não se trata de doação, parte do imposto de renda para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, fazendo com que o dinheiro reverta em políticas públicas voltadas ao atendimento dessas pessoas em peculiar condição de desenvolvimento. Até dezembro de cada ano, as destinações poderão ser feitas por pessoas físicas ou jurídicas, sendo dedutíveis do imposto de renda nos moldes do artigo 260 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual, modelo completo. Pessoas jurídicas, 1% do imposto devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Esses percentuais podem ser destinados até 31 de dezembro de cada ano. Depois, são abatidos do imposto de renda a pagar ou acrescidos à restituição, se houver, sendo corrigidos pela Selic. Ou seja, além de ser destinação e não doação, você poderá fazer um bem para a sua comunidade. Em percentuais menores, isso poderá ser feito também quando do ajuste anual na própria declaração até o prazo de sua entrega. O ideal, porém, é antecipar no final de cada ano, para que a importância revertida ao fundo seja mais significativa. Dando, portanto, início ao nosso conteúdo programático, já temos aqui composta a nossa mesa de trabalhos, a composição do quarto painel. Nela estão integrados, doutor Henrique William Bego Soares, doutor Hélio Neves, doutor Levi Rosa Tomé, e o desembargador aposentado, o TRT da 15ª região, doutor José Antônio Pancotti, que assume a palavra. Bom dia a todos. É sempre uma honra, uma alegria participar destes congressos, que são promovidos, deste congresso, com essa temática do trabalho rural, promovidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região. Me recordo que participei do primeiro congresso, em que a presidência do Tribunal Regional do Trabalho era do saudoso desembargador Adilson Bassalio Pereira, onde tive a oportunidade, inclusive, de falar sobre o tema prescrição no campo. Na minha condição de desembargador aposentado, é uma alegria ainda mais redobrada. Agradeço, portanto, o honroso convite que me foi formulado pelo desembargador Francisco da Mota Jordani, diretor da Escola Judicial, mas não poderia deixar de agradecer, principalmente, o meu particular amigo e desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, Lourival Ferreira dos Santos. Cumprimento ainda a excelentíssima senhora juíza, diretora do Fórum Trabalhista de Marina, a doutora Keila, minha amiga. Cumprimento aos senhores desembargadores do TRT da 15ª região, desembargadores de outros tribunais que aqui estejam presentes, juízes, advogados, servidores, estudantes e os meus pares desta mesa. A temática deste painel, ela é palpitante, porque o enquadramento sindical rural é um tema que eu tenho tido, devido à minha história de vida profissional, a oportunidade de acompanhar desde o seu início. Por ocasião da edição do Estatuto do Trabalhador Rural, Lei 4.214, de 1963, que era lacônico a respeito do enquadramento sindical, o Ministério do Trabalho editou a Portaria 71, de 1965, que definiu o enquadramento sindical rural. Depois veio o Decreto 789, de 1969. E, finalmente, o Decreto-Lei 1166, de 1971, que finalmente definiu o enquadramento sindical rural. E este Decreto-Lei, não obstante ser tão antigo, tem sido reconhecido pelos tribunais superiores como ainda em plena eficácia. Só que ele sofreu algumas alterações recentemente. E essas alterações desse Decreto-Lei veio atualizando o conceito de empregado, mais apropriadamente, o conceito de empregador rural para efeito de enquadramento sindical. Agora, não se pode ignorar que tanto o Decreto-Lei 1166 é de uma época em que a atividade agrícola era totalmente diferente, era um cenário totalmente diferente, agrícola e pecuária, era um cenário totalmente diferente do que nós vemos hoje. Foi destacado aqui a criação, pelo ministro Douglas, na conferência de abertura, a criação da Embrapa. E a criação da Embrapa implementou no meio rural o surgimento, a introdução de vários avanços tecnológicos na agricultura. E disso surgiu a possibilidade de exploração de atividade agrícola antes inimagináveis, inclusive com mecanismos de maquinários, de implementos agrícolas, que antes se imaginava. Por ocasião do Decreto 789, nem se imaginava que isso... Aliás, 1166, nem se imaginava que a agricultura caminhasse para esses passos que chegamos hoje. Hoje o agronegócio é uma realidade que alterou profundamente a realidade do campo. E toda essa alteração de cenário traz a necessidade de se rediscutir incessantemente o enquadramento sindical rural. Quero registrar que o debate sobre o enquadramento sindical rural sempre foi conturbado, sempre foi afetado por outras atividades. Como advogado da Federação dos Trabalhadores da Agricultura, tivemos oportunidade de enfrentar embates na década de 70 com a Federação dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação. Porque as usinas produtoras de açúcar integram a categoria econômica da indústria da alimentação. E depois vieram as indústrias produtoras de álcool que integram a indústria de produtos químicos. E isso tudo provocou sempre um debate se o trabalhador do campo, da área rural destas agroindústrias, são trabalhadores rurais ou são trabalhadores da indústria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal antigamente pendia para esse sentido. tomava-se por base a experiência da atividade, da exploração da atividade da cana no estado do Rio de Janeiro, que era, então, um grande produtor de açúcar e de álcool até então. Mas quando a expansão, com o pro-álcool, a partir de 1975, que o estado de São Paulo se tornou o grande produtor de álcool e açúcar no país, e com a introdução da mecanização, da robotização, na verdade, tanto no plantio como no cultivo e na colheita, esse cenário se alterou profundamente. E agora, antes a gente debatia com a indústria da alimentação, com a indústria química, e hoje o debate também. A gente vê que há necessidade de enfrentar o debate, inclusive com os motoristas profissionais, as empresas, o conceito de motorista profissional, o conceito de tratorista, o conceito de operador de máquinas e tudo mais. Esse painel, então, tem... Veja bem, e com base em todo esse processo histórico, as OJs 419 e 315 do Tribunal Superior do Trabalho vinha se orientando, pela experiência da jurisprudência, vinha se orientando no sentido que está assente hoje. O que se tem notícia é que o Tribunal Superior do Trabalho, diante da evolução da atividade agrícola, diante desse progresso da atividade agrícola e da evolução da legislação, está propondo, está aí propensa a rever essas orientações jurisprudenciais daquela corte, que vem norteando o entendimento acerca do enquadramento sindical rural. E isso é muito importante, porque reflete nas negociações coletivas. E como ressaltou muito bem o presidente do Tribunal Regional do Trabalho em uma das suas falas nesse congresso, o futuro do direito do trabalho passa pela negociação coletiva e a definição dos interlocutores da negociação coletiva com segurança jurídica de saber quem está negociando e com quem se vai negociar, é muito importante. Por isso que esse painel tem uma relevância muito importante e nós esperamos que desse debate surjam ideias que possam ajudar a enriquecer essa experiência. Como primeiro debatente, como primeiro expositor, nós temos o doutor Henrique William Rebego Soares, que é gerente jurídico do grupo Usaçúcar, Usina Santa Teresinha do Paraná. O doutor Henrique é graduado em direito pela Universidade Estadual de Maringá em 1993, pós-graduado em direito civil e direito processual civil pela Universidade Paranaense, pós-graduado em direito do trabalho e direito processual do trabalho pela Embrap, OAB, e tem curso de MBA em direito empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Então vamos ouvir agora, com toda a honra, com todo o prazer, o doutor Henrique William Rebego Soares. Fique à vontade. Bom dia a todos. Especial agradecimento à comissão organizadora. Tive o privilégio de vir antes para a Marília, acompanhar desde o início aqui o seminário, e realmente é um prazer. Já participei como ouvinte, como congressista, e hoje estou tendo o prazer de participar aqui também para poder debater com os colegas da mesa, Hélio Neves, da Feira ESP, Levi Rosatomé, doutor Levi Rosatomé, juiz titular da Vale de Ourinhos, auxiliar do TRT. E confesso que com a apresentação do doutor José Antônio Pancotti já me sinto mais tranquilo, porque já deu um norte já do tema, da nossa problemática, da importância do tema para todos, para a gente poder enriquecer o nosso conhecimento jurídico e ampliar o debate. Na verdade, a organização sindical e a OJ 419, para nós que estamos em um congresso, que somos, como bem disse, juízes, advogados, empresários, sindicalistas, temos efetivamente o interesse na discussão e até na sua eventual revisão. Eu preparei uma sequência aqui para falar da organização sindical e trazer depois as consequências que a OJ 419 está trazendo na relação capital-trabalho, onde nós temos uma certa insegurança, que é o que motiva, inclusive, esse debate com tão nobres pessoas aqui, podendo aproveitar e me ajudar, inclusive, nesse conhecimento que atua nessa área empresarial rural há muitos anos, participo de várias comissões nacionais, já participei de várias negociações, e ser a importância do agronegócio e da agroindústria para a nossa economia e para a relação do trabalho. A quantidade de empregos que se gere e a quantidade de negociações coletivas que são feitas. Vamos partir de um pressuposto aqui do princípio da boa-fé, não vamos discutir os problemas que existem nas empresas nem em sindicatos, vamos discutir a negociação coletiva efetiva que é a que nos interessa, que é a que busca solucionar os conflitos, flexibilizar as normas e garantir mais direitos. Essa é a nossa pretensão. Na verdade, nós trazemos aqui um conceito da organização sindical para todos, nós temos aqui na nossa Constituição uma construção com produtores, com sindicatos, federações, com federações, depois, em 2008, o governo houve um reconhecimento das centrais, então eu coloco até na ponta aqui a central também, não tem o agente empregador, mas é um ente que também é reconhecido pelo governo, nós temos na nossa Constituição Federal uma garantia dos nossos direitos, vamos dizer assim, negociais, que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas, então a gente já parla na premissa que o sindicato tem um papel essencial nessa relação e de representação, isso nós sabemos muito bem também, sem querer ser didático, mas tentando passar para todos uma noção, quando a gente fala em negociação coletiva, nós estamos falando em construções de convenções coletivas entre empresas, entre sindicatos patronais e sindicatos trabalhadores, e quando nós falamos em acordo coletivo, nós estamos falando em ambientes mais especiais, específicos, onde a empresa especificamente faz um acordo com o sindicato, foge do âmbito negocial coletivo total, então a abrangência de um sindicato em toda a região, a empresa consegue fazer uma particularidade e atender até mais próximo, com os requisitos de que basicamente e logicamente para todo mundo que está aqui do mundo jurídico, você tem que ter legitimidade, você tem que ter representação, então eu não posso negociar com quem não me representa, não posso negociar com quem não tem legitimidade. Princípios básicos, carta de assembleia, assembleia de constituição, presidente, tudo listo, como eu falei, partindo de um pressuposto, de uma boa fé, que é o que deve nortear a negociação coletiva, isso nos ajuda muito a entender a questão da representação sindical também, então nós trabalhamos com uma ideia bem clara, que segue o estatuto, que segue a carta, que ela é restritiva e que não pode ser analisada extensivamente, então a temática nossa da organização sindical é feita nesse sentido, então eu não vou negociar com metalúrgicos, se eu sou químico, eu não vou negociar com panificadora, se eu sou comércio, então isso é uma base, princípio lógico que nós temos no artigo 520 da CLT, como base, como introdução para nós, temos também a nossa Constituição que o nosso sistema sindical está todo enraizado na questão da unicidade sindical, isso é uma norma constitucional, existem pessoas que criticam, existem pessoas que são contas, mas é o nosso sistema vigente que garante a unicidade sindical, isso quer dizer que na mesma base territorial você tem uma representação, e temos que respeitar essa representação sendo lista, legítima, eleita em assembleia, é uma base, a nossa organização sindical, ela se dá através de categorias, de atividades, é um regime que trabalha por atividade, então a gente procura se evitar as categorias amplas, porque senão seria muito simples, então para isso a própria CLT já permite o fracionamento, se houver categorias muito amplas, mesmo atividade, profissão, a solidariedade dos interesses econômicos também é uma questão interessante para a gente trabalhar no empreendimento, a categoria profissional, que também nós estamos falando aqui de artigos da CLT, nossa norma que nós temos que seguir, similitude de condições, de vida, profissão, trabalho, em situação de emprego na mesma atividade econômica, atividades econômicas similares ou conexas, expressão, elementar, categoria profissional. Então a gente vai pegar o grupo de trabalhadores, um grupo homogêneo e fazer, criar uma categoria profissional, a categoria diferenciada, que também existe para nós, exemplo, nós temos advogados, exemplo, nós temos enfermeiros, temos várias funções, nós temos um entendimento e falo até aqui do Paraná, desembargador, a situação do Paraná com relação com a categoria diferenciada, nós temos uma tranquilidade que, na verdade, no meio rural, a Lei 58874, e os decretos especificam a atividade rural, a Lei 8.212 também. Então, trabalhamos com a ideia de entendimento que no meio rural nós não temos a categoria diferenciada, nós temos o empregado rural como sendo uma própria categoria diferenciada, com uma lei específica, com um decreto específico, essa questão propriamente dita do motorista, para nós, no Paraná, já é superada, nós temos uma questão que ele é eminentemente rural, ele é contratado na agrícola, é gerenciado na agrícola, transporta mais de 80% em estradas rurais, transporta matéria-prima rural, não se trata de transporte rodoviário de cargas em rodovias. É bem distinto para nós e muito pacificado isso no Paraná. mas é uma experiência que eu estou trazendo aqui e de outras regiões para vocês, respeitando opiniões em contrário, mas que também trazem nessa ideia de que para nós, do meio rural, é muito claro a especificidade do meio rural. Quando se tem uma lei específica, nós não precisamos ficar procurando outras respostas. Temos também importantíssimo para chegar na conclusão do meu raciocínio aqui, muito importante a gente trabalhar também com a ideia da agroindústria, porque muito se discute na questão de organismo sindical, mas é uma indústria, é rural, nós temos que lembrar que estamos falando de uma agroindústria. Quando a gente vai discutir a OJ mais à frente, nós vamos falar de uma agroindústria. Não estamos falando de indústria rural, não estamos falando de empregador rural com características de indústria, estamos falando de uma agroindústria. Que na sua própria constituição, o seu próprio nome já sugere o quê? Um negócio com duas atividades que uma sem a outra não sobrevive. Nós temos o agro e temos o industrial. Então, para nós, a agroindústria, como eu trago no slide aí, toda a parte rural, ela vai ser transformada em industrial dentro do mesmo empreendimento. Então, nós vamos ter produtor rural, pessoa jurídica, nós vamos ter desenvolvimento de atividade rural própria, produção própria ou adquirir terceiros, que foi também uma criação da 8212 também, que isso não estimulava os empregadores a montar da agroindústria. Então, as pessoas são mais antigas, aqui hoje nós temos bastante estudantes jovens, talvez não saibam dessa trajetória, se lembram da época que nós tínhamos empregador, pessoa física e nós tínhamos uma indústria do mesmo empregador ou da família. Então, tinha dois tipos de empregado, uma empregada da família e outra empregada do negócio. A agroindústria veio fazer o quê? Não vamos fazer um registro e deixar atividade agrícola e atividade industrial. E vamos considerar isso aqui no mesmo empreendimento. mas deixando claro que são duas atividades, não é uma só. A gente não se discutia isso de predominância, de prevalência. Isso, como bem disse o nosso apresentador, foi sendo feita uma construção de um raciocínio do passado, que hoje a gente está tentando corrigir e entender melhor. Porque a agroindústria tem uma base na lei 8.212, ela tem uma base na 11.6671 também, que traz especificamente a questão de contribuição com o empregado, traz especificamente a questão do negócio, da indústria. Isso, para nós, é interessante entender porque eu trago aqui alguns slides de exemplificação para vocês, onde a gente consegue desmembrar isso bem claramente. Então, atividades distintas num mesmo empreendimento, nós temos categorias aqui, departamentos, divisões, setores e representação sindical legítima, lícita, com assembleia há mais de 20 anos, 30 anos, no meio rural e no meio industrial. Pode até haver litígio interno entre as categorias urbana e rural separadas, mas não entre elas. Então, na indústria pode ter uma divergência. Aí, alimento, é químico, é energia, o que é? No rural pode ter outra, mas não entre uma e outra porque elas tecnicamente não se comunicam. Você vai fazendo um processo agrícola, você vai fazendo o preparo, o plantio, o cultivo, você contrata, cidadão, departamento, setor agrícola da empresa, muito claramente, ele recebe instruções do Senar, recebe instruções agrícola. Aí você tem um industrial que recebe informações do Senar e do SES industrial, que recebe equipamentos, cursos, qualificações industriais. E a gente vê que essa celeuma, ela começou lá atrás, na época da emenda, da prescrição, que queria se discutir o que é um, o que é outro, é igual ou não é. Mas, no fundo, a agroindústria, se a gente respeitar o tema, senão ela teria o nome do quê? De uma indústria. Não se chamaria agroindústria. Ela é uma nova indústria. Ela não é uma indústria, ela é uma agroindústria, um processo que pega a matéria-prima, processa, beneficia, com os sindicatos sólidos, consolidados e negociações. Como eu falo, partimos do princípio da boa-fé. Se existe algum tipo de regularidade, legitimidade, ausência de representação, é uma outra discussão, num outro foro. Esse foro aqui é da representação séria de quem representa e quem está representando. Tem legitimidade? E é isso que a gente quer demonstrar, trazendo para vocês algumas experiências que eu tive a nível nacional, algumas viagens por federações, confederações e também a trabalho. Então, nós temos aqui atividades agrícolas bem tranquilas aqui na Laranja, nós temos o processo agrícola, nós temos um processo industrial, nós temos no frango, processo agrícola, processo industrial, nós temos no soja, eu falo que eu sou de uma região lá de Paraná, de Maringá, eminentemente agrícola, com cooperativismo muito forte e com muitas agroindústrias. Então, você imagina uma água industrial igual a Coama, uma Cocamar, você falar que todos os empregados dela da indústria são agrícolas e que todos da agrícola são industriais. É muito complexo você querer discutir nesse tema. Os agrícolas são agrícolas, os industriais são industriais. Inclusive, repito, nós não temos essa discussão da questão do motorista que entendemos que é muito claro para nós que a atividade dele é essencialmente agrícola. A distinção na madeira também, com relação à mesma distinção que nós temos um processo industrial complexo e nós temos um processo agrícola que foi muito lembrado, bem lembrado pelo nosso apresentador. A agricultura também não é mais aquela agricultura rústica do passado, ela melhorou mesmo, mas ela não perdeu a essência dela que é a agricultura. Não é porque se botou um computador em uma máquina que aquilo lá não é mais uma máquina. Não é porque o caminhãozinho Ford, o Fordão dele antigo lá agora virou um Volvo 580, automático, aquilo lá não é mais um caminhão. Ele puxa a produção. É o mesmo sistema agrícola. Só houve uma modernização graças a Deus, que trouxe conforto, trouxe melhoria para o trabalhador. então hoje nós temos essa visão muito tranquila do que é agrícola e do que é rural e estamos falando também com muita tranquilidade de um setor que, apesar de existirem críticas, repito, é um setor que evoluiu muito nesses anos. É um setor que gera muita riqueza, gera muito emprego, é muito fiscalizado, então assim, essa situação ela evoluiu. Nós temos também na nossa cana, eu também sou do setor de cana do Paraná também. Nós temos também o processo agrícola, bem diferenciado do processo industrial. A gente chama até lá de CCT, que é o nosso carregamento, coleta de transporte, nós temos todas as divisões bem tranquilas para nós. Nós temos o processo industrial, que vocês veem à direita, um COE, quer dizer, um centro de operação industrial, com engenheiros, com qualificações, com químicos, com projetos aí de transgenia, de biodiversidade, com um monte de projetos inovadores e com representação própria. Isso para nós também é muito distinto. E o que eu digo para vocês também que é muito interessante, nós não temos esse conflito na base. Nós não temos esse conflito. Quem é rural não está discutindo que é rural, não. Ele é rural, ele reconhece que é rural. E quem é indústria sabe que é indústria. Então, se está havendo conflito a nível de um OJ coletivo, na essência, a base não se mudou. O que é interessante também, a gente discutir na distinção de agrícola e industrial para nós? Olha o conflito que geraria, que gera essa OJ419 quando a gente ramifica e começa a falar de outras consequências. Nós falamos aqui de sistema S, já falamos de outras consequências. E quando nós pegamos as NRs, ontem falou muito da NR31, teve até um painel muito interessante com o João Batista, que é um colega antigo já de negociações, doutor Cristiano, com vários outros colegas, Malerba, ontem também aqui. Várias pessoas estão no setor há muitos anos. Nós temos especificidades, nós temos exames diferentes na agrícola e do rural, nós temos treinamentos diferentes, número de quadros de sésmite, nós temos regras totalmente diferentes do campo e da indústria que já estão pacificados. Já estão enraizados, impacificados, e que nos assusta, às vezes, pensar que uma mudança derivada de um entendimento vai gerar um conflito, um número de demandas, gerar um estresse muito grande nas atividades que existem entre capital e trabalho. Isso é uma realidade. Temos que pensar um pouco mais à frente e analisar o conflito de uma forma mais ampliada, daí a importância do TRT aqui da 15ª região estar fazendo esse tipo de evento. Eu, como advogado, fico pensando por que nós, advogados, não temos, imagino que os estudantes também não pensam, os empresários também não pensam, porque é uma possibilidade de se ampliar muito o debate e chegar a essa conclusão, porque, quando nós vamos falando tudo isso aqui, nós fazemos uma base para chegar aonde? Na OJ419, que é o segundo tema que nós estamos aqui, Organização Sindical e OJ419. Ele traz para nós uma ideia muito clara de que o TST, num dado momento, quem não sabe, quem não é do meio, sabe que vão havendo várias decisões, algumas decisões para a unanimidade, chegou a um certo número, pode ser feito uma OJ, uma reunião de decisões, é uma construção, não é que chegou a um dia e se fez, mas chegou-se a uma construção em 2012, dizendo que todos os empregados que se ativam na agroindústria, por ser atividade preponderante, seriam todos rurais. Essa OJ, tecnicamente, para nós, ela trouxe para nós uma insegurança jurídica muito grande, trouxe para nós uma preocupação muito grande, porque, como eu já disse, a inobservância das particularidades da agroindústria, ela chama a atenção, porque, na verdade, houve um tratamento como se fosse aquela agroindústria lá da época da prescrição, da discussão de se é rural, se é urbano, a agroindústria lá de trás do motorista, quando discutiu a 315, mas o motorista não se discutiu a atividade preponderante. No fundo, se a gente for ver bem, discutiu a atividade dele, de rodar mais no meio rural. não foi a atividade da empresa se a gente for analisar a discussão que foi criada. A gente vai chegando à conclusão de que a categoria agrícola tem uma lei específica, a 588 tem 3, um decreto específico, e a indústria tem regras próprias na CLT que não se existe discussão quanto a isso, nem de enquadramento. Pode existir a discussão jurídica, a nível de processo, mas não se existe a discussão no cenário doutrinário, existe uma certa tranquilidade quanto a isso, e duas atividades definidas na sua criação. Não foi depois dela, foi na sua criação. Eu vou montar uma agroindústria. Inclusive, eu poderia chegar ao absurdo e falar assim, bom, então eu vou desmanchar a agroindústria e vou virar agrícola de novo, e vou virar indústria. Chega-se até essa provocação, que não é o interesse, o interesse foi criar-se uma figura nova jurídica, uma agroindústria com atividade agrícola e industrial separadas. Não existe a junção delas a nível de formação. Uma violação das prerrogativas sindicais de representação. Nós trabalhamos com representação por categoria, nós temos, como falei já, a base formada, enquadramento por categoria, impossibilidade legal de representação por quem não detém a legitimidade. Eu acho que isso é interessante analisar no aspecto jurídico. Nós temos desrespeito às negociações coletivas vigentes, então nós temos negociações coletivas vigentes há mais de décadas sendo construídas, sendo verdadeiras melhorias e vantagens. Para os que não sabem, a legislação traz o básico e o mínimo. O empregador, o sistema sindical, todo ele foi construído para quê? Para ter melhorias. Nós somos de um país que costuma criticar muito. Quem participou de um movimento, quem participa da base, quem participa de uma federação, sabe a importância e o nível das discussões que são tratados lá. Sabe que, na verdade, a legislação não está lá exigindo cesta, não está dando nada, a legislação dá o básico, as garantias, as melhorias vêm da negociação coletiva. E nós estamos enxergando isso diariamente. Então, essa valorização, você chega num certo momento e fala assim, a sua negociação não tem efeito, agora quem manda é o outro. Mas como assim? E isso gera o que a gente chama aqui de insegurança jurídica, um desrespeito aos usos e costumes que já existem já, e um desequilíbrio sobremaneira nas relações trabalhistas e sindicais. Eu falo aqui, eu venho do Paraná, como eu falei para vocês já, mas a informação que eu tenho é que já está tendo vários litígios nessa área. Então, isso gera um desequilíbrio. Nós estamos falando aqui numa desvinculação do trabalhador ao sindicato, então eu vou chegar lá para o empregado rural, vou querer falar que ele tem que usar um capacete, uma botina, que ele é um químico. Ou eu vou chegar lá para um químico e falar assim, não, agora você bota uma toca área, eu boto que você agora é um rural. Agora os seus direitos que estão ali, que você conquistou, não tem mais, vai ter que começar uma nova ligação, vai ter que seguir aquela outra categoria que você nunca foi chamado para a Sembeca, que você nunca autorizou, que você não representa. Então é muito complicado a nível trabalhista se imaginar nessa consequência. Porque a lógica do raciocínio a gente já entendeu. Agora nós estamos falando de consequência, um desequilíbrio sobre a maneira entre capital e trabalho, porque a gente já sabe que as relações são difíceis, nós estamos vivendo momentos dificílimos, de crise, e trazemos para o capital e trabalho mais essa discussão agora. Que para nós, como eu falei, em tese nós não tínhamos. Em tese nós não tínhamos essa discussão a nível de chamar a atenção para haver uma mudança. Nós não tínhamos essa discussão. E sobre a maneira também, não pode deixar de falar, do aumento da demanda trabalhista, individual e coletiva. Porque, querendo ou não, trata-se de ação e reação. O ser humano é movido assim. Então cada um começa a interpretar, vai jogar as ações, vai ter enxurradas de ações, discussões, por causa de uma má construção, às vezes, até da escrita, do texto e da verificação. Então isso é muito interessante a gente avaliar. O que me deixa contente como advogado é que ontem eu participei e tive o privilégio de poder vir antes. Na verdade, é importante também entender que eu sou, como disse, tenho pós-graduação de direito de trabalho e no direito de trabalho tem um fator muito interessante. Em outras áreas, como disse, a celeridade é em tudo, não só no judiciário, que essa é muito boa para todos. Eu sou da época que se marcava audiência com um ano, dois anos, e era uma vergonha. Você chegava lá, o cidadão ficava sem saber o que fazer 20 anos atrás. Então hoje a gente tem uma agilidade maior, hoje a gente tem processamento digital, julgamentos digitais. E nós temos qual a ideia? Saiu o Mojota, as pessoas pensam o quê? Agora é lei. Tecnicamente isso não é lei. É uma orientação jurisprudencial que deve ser respeitada, que tem um paradigma, que demonstra uma orientação, demonstra um norte para todos. Esse é o espírito da orientação jurisprudencial. Ela serve como paradigma, mas ela não tem caráter obrigatório nem vinculativo. Quem tem caráter obrigatório e vinculativo é a súmula vinculante que a Constituição trouxe, que é uma inovação, e que nós ainda estamos, vamos dizer assim, engatinhando no Brasil com relação à súmula vinculante. Estamos ainda amadurecendo para criar essa convicção de virar súmula vinculante. São muito poucas súmulas que existem no Brasil. Mas o que me chama a atenção? Não é provocar a mudança ou a ignorância ao OJ. É provocar o quê? Provocar para nós uma ideia de que nós temos todo o direito de provocar a motivação do judiciário, de provocar o entendimento, inclusive do próprio TST. Para chamar a atenção, levar provas, levar fatos, levar informações, que essa é a importância do Congresso, porque, tecnicamente, nós vamos fazer o quê? Nós temos princípios, temos valores, temos informações doutrinárias, e é isso que move. Isso é o que me encanta como advogado. Ainda ontem falávamos aqui sobre precedente, falou-se muito aqui, os embargadores do Nordeste, e a gente fala assim, é muito importante você ter um precedente, é muito importante você ter um norte, mas você não pode perder o seu senso crítico, o seu senso de opinião, o seu senso de esclarecimento e de debate. Isso é muito enriquecedor. Senão nós estaríamos aqui só falando assim, é assim, 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 segue, todo mundo obedece. A ideia não é essa. A ideia realmente é da gente poder estar debatendo e crescendo. trago para vocês aqui um acordo de 2013, após o nosso enunciado do TST, onde ele esclarece que a agroindústria, o enquadramento do trabalhador da agroindústria como rural ou urbano, deve levar em consideração as atividades por eles desempenhadas, visto que, nesses casos, a atividade da empresa não pode ser definida como preponderantemente rural nem industrial. É atividade do trabalhador que nós vamos estar falando, não atividade da empresa. Porque nós temos as duas distinções aqui, nós temos rural e nós temos industrial. E isso mostra para nós o quê? O senso da agroindústria, com duas atividades bem pré-definidas, rural e urbana. Aí o que nos levou, na minha visão, ao erro, foi entender que a atividade preponderante seguiria para tudo. mas aí a atividade do trabalhador. E dentro do princípio da primazia da realidade, dentro do princípio da verdade real, de todos os princípios que norteiam de trabalho, nós vamos enxergando o quê? Você é o quê? Olha, eu sou outro trabalhador aqui da Roça, fui contratado na Roça, trabalho na Roça, vinculado ao sindicato da Roça, opa, você é rural. Não a atividade principal da empresa. Isso é interessante para nós, porque nós vemos que, recentemente, o próprio TRT15 aqui da 15ª região, eu fiz na minha pesquisa de trabalho para vir para cá, localizei um acórdão recente aqui da sessão de sítio coletivo 2, que não adotou o J419, acabou rejeitando uma ação movida por um sindicato, dando provimento e julgando a ação improcedente. Essa ação, esse acórdão, ele entendeu como não tinha o sindicato rural, não tinha como o sindicato rural representar o sindicato da indústria. E ele reformou a sentença que trazia, na sua essência, a proibição, reconhecendo, pertencentes a categorias trabalhadores rurais e a proibição de fazer com o sindicato industrial. Isso traz para nós qual visão, qual que é a ideia que a gente chega dessa nova decisão que a gente está enxergando, evidentemente que é uma decisão de turma, mas foi uma decisão unânime, uma decisão recente, inovadora, aqui do TRT de Campinas, aonde a gente chega à conclusão de que os efeitos delas são, na verdade, manter o sindicato rural como representação dos trabalhadores rurais e manter o sindicato dos quimbos como representante dos trabalhadores da indústria. Como a ação foi proposta, foi julgada procedente e depois reformada, ela voltou aos efeitos normais que estavam porque ela foi julgada em procedente. Então, se manteve essas duas posições e se reconheceu que não dava para o rural representar o químico e nem para o químico representar o rural. Essa é uma posição interessante a nível de esclarecimento porque trata de uma agroindústria, trata desse tema específico. Os fundamentos que a gente tem para a inaplicabilidade da OJ 419, da provocação para essa inaplicabilidade, na verdade, porque o livre habito, o livre conhecimento, convencimento, eles estão no direito constitucional, estão que a redação da OJ deixa margem para essa insegurança e gera esse desequilíbrio todo na relação ao trabalho e sindical. A agroindústria possui duas atividades bem claras e distintas na essência da sua criação, com preponderância na empresa para fim de enquadramento, sendo por atividade e não pela empresa. Então, nós vamos trabalhar com a preponderância da atividade. agrícola e industrial. Ignora que a atividade rural possui legislação própria, representação do sindicato e federação, estão limitados aos trabalhadores vinculados à área rural. E ignora que a atividade industrial também possui a sua representação bem definida e limitada aos trabalhadores da indústria. Ignora também que está consolidada nas águas indústrias a vinculação desses trabalhadores. Como eu bem disse para vocês, eles já estão vinculados e já estão ligados. Se existe algum vício, se existe alguma falha, ela deve ser corrigida. Não a essência que é transformar todo mundo de um dia para o outro. Eu deixo de ser empregado rural e passo a ser industrial ou deixo de ser industrial e volto a ser rural. entendo que essa legislação acabou trazendo uma pacificação do debate. Quando a gente analisa a raiz da 812, da Lei 1166, do decreto, nós vamos enxergando que existe uma distinção muito grande como falando de agroindústria. Isso, para nós, é muito tranquilo. E o que importa para nós, na verdade, é entender assim, nossa ideia é manter as duas representações. Nós não temos como defender que são rurais e não temos como defender que são quimbos todos. Nós defendemos que todos os trabalhadores rurais estão ligados à área rural, bem representados pelos sindicatos rurais, pelas federações, e não existe essa discussão. E entendemos que todos os trabalhadores da indústria estão bem representados. Os litígios existentes na área industrial, especificamente, devem ficar restritos na competência deles na área industrial. Não querer ampliar isso para a área rural e nem tampouco também o contrário, para garantir a paz, para garantir a harmonia das relações capital-trabalho, a harmonia das relações que existem na negociação sindical, e que são essenciais para o nosso desenvolvimento. Importante também, como conclusão, a gente ter uma ideia de revisão, uma ideia de discussão, de um debate para revisão, ou para tentar discutir uma não aplicação da 419, para trazer segurança jurídica às relações de trabalho, já consolidadas nas agroindústrias e as representações sindicais, rurais e industriais. Isso, para nós, é pacífico, é preemente, é o que nós entendemos que devemos seguir a legislação e tentar fazer essas correções que nós entendemos ser essenciais para nós. E, em breve palavras, agradecendo toda a oportunidade que foi me dada. A gente lê, também do presidente do tribunal na recepção comigo ontem, a gente lê os meus colegas de mesa. Agradeço e deixo a todos aqui o pensamento da mudança, essa ideia da motivação e da mudança. Muito obrigado a todos, tenham um bom evento. A explicação foi bastante didática, bastante clara, objetiva. Eu destacaria apenas um aspecto que sempre cogitei nas minhas meditações a respeito desse tema de enquadramento sindical rural. O enquadramento sindical rural é definido em lei. E, como bem destacou o doutor Henrique, o fato de ser definido em lei específica, nem todas as categorias têm enquadramento sindical definido em lei. E a atividade, e os trabalhadores rurais, os empregadores rurais, enfim, as categorias econômicas e profissionais rurais, têm o seu enquadramento sindical definido em uma lei específica. A pergunta que eu sempre fiz é, isso tornaria uma categoria diferenciada? E o doutor parece sustentar isso hoje, que há uma categoria diferenciada. Está aí um excelente ponto a ser aprofundado, a ser debatido, e com o qual eu concordo plenamente. Parabéns pela sua colocação, o senhor foi brilhante, e o enfoque foi dentro dos parâmetros que vêm se constatando a partir da realidade das atividades do setor agrário. O entendimento equivocado da OJ 419 pode levar a essas conclusões teratológicas que o senhor acaba de mencionar. a gente cria a gente cria a gente cria